Galera, agora a live stream tá sendo lá na NibuTV, tá? Lá eu posso brincar com vocês, posso trazer conteúdos que eu não trago no YouTube, posso trazer dicas ao vivo pra vocês antes de lançar os vídeos, principalmente jogar com vocês. Se der tudo certo, provavelmente eu vou estar fazendo um sorteio pra vocês de gift card. Então já cria sua conta na NibuTV, segue PentagramaSG e o link tá aqui na descrição pra você acompanhar a live por lá. Te espero lá, hein? Fala, galera! Beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, guys, vamos dar algumas dicas agora sobre o personagem Lightning, que é também da defesa, tá? É um personagem também muito fácil de se jogar, assim como o Silence que tá aparecendo também na tela. Eu já fiz vídeo sobre esse personagem também. O pessoal anda me perguntando bastante quais são os personagens fáceis, tá? Eu tenho que fazer um vídeo ainda sobre isso, mas vocês vão entender em breve o que eu vou fazer. Caso vocês não saibam, ele tem 3 de velocidade, então ele pode se usar para fazer roamer, tá? A arma dele até que é mais ou menos, dá pra jogar bem com ela, tá? E eu vou mostrar algumas dicas que dá pra você fazer com ele aqui. Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais no tema cheio de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, inclusive sobre a F2. E dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, deve ter muita dica aqui no meu canal do YouTube. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma live e nenhum vídeo, tá? Eu faço live todos os dias lá no MTV, 19 horas da noite. E claro, eu dou dicas lá primeiro e depois eu transformo aqui no YouTube, beleza? E agora sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Bom galera, eu tô aqui com a minha conta fake, tá? Eu peguei nela sem querer, mas tudo bem, dá pra mostrar pra vocês. Olha só, vocês sabem que dá pra vocês colocarem esses dispositivos de choque pra ele proteger uma parede. Claro que a PM da Magnet destrói, mas digamos que não tem uma Magnet no jogo, tá? O que acontece? Isso aqui vai evitar que, por exemplo, o Vulcano, que é o personagem que eu tô utilizando agora, consiga colocar algo na parede, tá? Mas vamos pensar em outra situação. Vamos supor o seguinte, que eu venho aqui, coloco a termita dele, tá? E aí, olha só o que vai acontecer, galera. Vamos ficar nessa visão aqui, ó, pra vocês verem, tá? Eu vou mirar aqui com o celular, que eu tô no celular com o personagem Light, tá? E eu vou clicar pra usar. Olha o que vai acontecer, galera. Presta bem atenção, ó. Usei e taquei na parede. Eu queimei a termita do Vulcano. E ainda por cima, eu posso voltar lá e pegar de volta. Eu posso vir aqui, novamente, e pegar o dispositivo. Certo? Por quê? O que acontece? Quando tiver uma Magnet no ataque e você tá de Lightning, por exemplo, ela vai utilizar as granadas PM dela, certo? Você vai colocar, por exemplo, um só. Coloca um apenas desse aqui, tá ligado? Quando você colocar apenas um desse aqui, se você perceber que a Magnet não vai tentar utilizar a granada PM, só vai abrir com o Vulcano, você só vai lá, simplesmente, e taca na parede e foda-se. Se você perceber que ela usar, você vai perder um daquele. Mas pense, você tem quatro unidades disso aqui. Logo, você pode destruir as duas cargas de termita do Vulcano. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui de novo. Vou pegar minha carguinha aqui, ó. E olha só. Vou tentar utilizar novamente aqui. Vamos lá. Passa pra cá. Passa pra cá. E a gente vai ficar de olho de novo aqui, ó. Tá? Pra seção, ó. Vou usar. Usei de novo. Queimou de novo. E aí você ganha ponto por isso ainda, tá? E tem uma outra coisa bacana, tá, galera, que vocês podem fazer. Vocês podem simplesmente vir aqui, galera, e colocar no fio pra ele ficar como fio de choque. Claro. Se a pessoa passar aqui, ó. Tô tomando dano, certo? Só que tem uma coisa que tem como você fazer, que é basicamente esconder essa bagaça aqui, ó. Vamos lá. Eu vou voltar aqui dentro. E aí, vamos supor que, sei lá, eu estou invadindo por aqui, certo? Então, eu estou aqui. Olha só o que dá pra fazer. Vocês não estão vendo minha tela agora, mas eu vou colocar bem ali no cantinho, ali, assim, ó. Ó. Vocês não estão vendo, ó. Tá aqui o fio de choque. Vê se você acha o bagulho ali. Até dá pra achar. Só que o cara vai ter que dar a cara desse lado aqui pra pegar... Mas calma, dá pra fazer mais ainda. Calma aí. Olha só, guys. Vê se vocês conseguem enxergar ali, ó. Não consegue, né? Tá bem no cantinho ali, ó. E dá pra você simplesmente tomar vários choques aqui. O cara vai ter que entrar pra matar. E tem como você fazer outra coisa ainda, tá, galera? Vou dar um exemplo aqui rapidão. Deixa eu só pegar isso aqui. Tá vendo que tem um alçapão ali, galera? Vocês podem utilizar também as baterias de choque, os dispositivos de choque nos alçapões também. Pra dificultar a entrada por outros locais aí do bombe, tá, guys? Então, assim, o Lightning, além dele ter três velocidades, uma SMG que, mano, ela é bem rápida pra dar tiro, tá ligado? O recuo dela é muito bom. Ele ainda tem quatro dispositivos de choque, mais dois arame farpado pra você fazer o que você quiser, sabe? Tipo, simplesmente segurar o rush dos caras numa porta, ou então evitar que, de repente, um vulcano abra uma parede reforçada. Então, assim, aprendam a utilizar esse personagem. Aprendam mesmo, tá? Eu não vou colocar gameplay de fundo, galera. Só quis mostrar pra vocês aqui. Até porque, galera, se vocês quiserem aprender como jogar de Romer, é só vocês olharem lá. Dá pra você fazer Romer, âncora, lurker com esse personagem? Fica à vontade. Aqui eu só mostrei pra vocês a estratégia que você pode utilizar com o gadget desse agente aqui. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comecem a usar mais o cérebro, a cabeça, pra criar mais jogadas bacanas aí com os seus personagens. Na data desse vídeo aqui, galera, quando eu postar ele, provavelmente eu já vou estar ao vivo lá na NewTV jogando com vocês aí, ou então fechando algum time pra jogar ranqueada. Então aparece lá pra vocês pegarem mais dicas ainda sobre os agentes. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou e até mais.